Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aurélio Veras, para quem não me conhece E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal Você venha comigo que eu vou te passar aqui algumas dicas de sinteto Vocês estão vendo aqui atrás de mim uma obra que está acontecendo aqui O dono da casa está reformando a casa dele E nós vamos fazer mais uma vez esse sinteto aqui Olha que chão bonito pessoal, o desenho dele Ele vai ficar top Ele é um piso muito raro, tá? Essa montagem aqui é muito rara E depois vocês vão ver ele, depois que lixar Nós vamos descobrir a real cor dessa madeira amarelada, tá? Vai ficar muito bonito galera, e bem mais claro, tá? Esse piso desgastado que vocês estão vendo aqui Vai ficar um piso top, tá bom? Está aqui um piso com outro desenho, tá vendo? Cada cômodo tem uma montagem diferente Esse quarto é assim, a sala já é assim E esse outro quarto já muda tudo Ele já está totalmente sem aqueles desenhos Ele já tem um quadrado preto, tá vendo? Três cômodo com montagem diferente, né? Então tá aí pessoal Vamos seguir aí Vou ligar a máquina aqui Essa aqui é a máquina que a gente trabalha com ela Tchau 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 Então, galera, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e comenta aí. Então, diz pra mim também se você já viu na vida alguma vez uma máquina de lixar piso de madeira. Você já viu? Não viu? Então, comenta aqui pra mim. Valeu? Um abraço. Acompanha aí. Olha aí, pessoal, como é que tá ficando o piso. Top, top, top. Agora, falta fazer só aqui os cantinhos, né? Com a máquina de cantinho. E logo em seguida, nós vamos passar essa lixa aqui de polimento, a lixa amarela. Aí eu vou botar ela aqui ainda, pessoal. Agora eu vou colocar a lixa de polimento, que é essa lixa amarela, eu vou botar aqui na máquina pra gente fazer a finalização após passar aquela máquina aqui nos cantinhos. Tá, pessoal? Eu vou preparar esse quarto e aquele quarto. Aqui na sala, nós não vamos mexer ainda, tá? Por quê? Esse entulho todo vai sair e daqui pra lá vai ser completado com tacos. Tá bom? Então, ainda vai ter uma obrinha aqui de colagem de tacos pra gente poder fazer daqui pra frente. E eu vou gravar aqui também fazendo a colagem dos tacos pra você ver como que a gente faz. Tá bom, pessoal? Essa montagem aqui é 3x3, tá? É 3 assim e 3 assim. Só que nós não temos tacos pretos. Esses tacos estão em extinção, tá, pessoal? Tá difícil de encontrar. Então, o cliente está ciente que não vai ter esses quadradinhos pretos daqui pra lá, tá? Aqui é uma varandinha e aqui tinha uma porta de vidro e ele tirou a parede, ó, tá vendo? Tirou a parede e tá fazendo acabamento aí. Então, por isso que tá essa bagunça de obra aqui. Então, ele vai ser feito daqui pra lá só que vai ser o taco normal sem essas linhas pretas, tá bom? Então, já fico ciente aí que é pra você não me cobrar. Cadê a linha preta? Você não botou... Tá, galera? Tá, galera? E aí E lembrando, pessoal, que você que quer fazer o seu tato de madeira aí na sua casa, é importante dizer que eu te ajudo. É eu mesmo falando com você pelo WhatsApp. Então, pessoal, não se esqueça que eu vou deixar aqui no link na descrição o WhatsApp pra você para que você possa entrar em contato para resolver aí o seu tato de madeira se você quer botar a mão na máscara. Prepara-se. Dá trabalho, mas você consegue. Então, preste bem atenção. É pra você fazer na sua casa. Você que mora aí em vários lugares do Brasil, eu já ajudei muita gente e continuo ajudando. Em breve aqui, eu vou colocar um vídeo de um seguidor lá de São Paulo que ele me procurou e ele fez a aquisição de um acompanhamento profissional à distância, tá, pessoal? que é uma consultoria pessoalmente, diretamente. Se precisar de uma chamada de vídeo, eu vou fazer uma chamada de vídeo com você pra gente tirar as suas dúvidas e te mostrar no passo a passo. Vou te orientar tudo certinho, pessoal. Se você mora em outro estado que não seja Rio de Janeiro, eu tô aqui pra te ajudar. Vem comigo e vamos pra cima. Segue o vídeo aí. Piso tá queimado e tá rolado. Lleva 12 horas pra secar. Ao secar, vamos fazer o rejunte. Depois queimar e rolar de novo. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pra assistir meus vídeos. Compartilhe pra todo mundo aí. E comenta aqui embaixo se você gostou e de que cidade você tá assistindo meu canal. Um forte abraço. E é o que eu sempre falo pra você. Pintar Arte Rio é o canal do Brasil. Siga meu Instagram arroba Aurelio Veras 10 Barril Vou deixar lá na descrição do vídeo. Aqui, pessoal. Aqui tá o pó da madeira. Aqui tem cola de madeira. Aqui tem massa acrílica sucupira. Aqui tem resina e tem um pouco de água. Então são cinco componentes pra ficar assim. Aí a gente coloca aqui no chão com a mão, com a mão mesmo, tá, pessoal? Isso aqui é tudo da madeira. Porque com a mão você tem que passar assim, ó, pra você ter tato. Pra você sentir aonde tem fendinha. Tá vendo? Galera, esse vídeo aqui tá muito rico em informação. Vocês precisam dar like, vocês precisam comentar. Me ajuda aí, tá? Se inscreve no canal. Porque o que eu tô passando pra vocês aqui é riqueza de detalhe, tá? E aí, galera? Espalhou com a mão, tá? Ó, espalhou com a mão, tá? Isso aqui sai com água, tá, pessoal? Precisa usar o anduvinha também, eu sei que tem nojo. Mas aqui é bom que você tem o tato. Aí você vem com o rodo, ó. Rodinho de mão, ó. Ó. Depois que eu terminar, depois que eu terminar de fazer cada cômodo, vai ficar isso aqui, tá? Então você vem com o pano molhado, passa duas, três vezes, fica limpinho, tá bom? O rodo é pra ajudar a espalhar dentro do rejúgio. Tirar o excesso, tá bom? Então isso aqui é a calafetagem. Ó, como é que vem? O rodo se usa assim, ó. Meia lua, ó, ó. Esse rodo já tá usado. Quando ele é novo, ele deixa mais limpinho. Então é isso, pessoal. O processo é esse. Vou fazer nesse cômodo aqui em todo, tá? Vai seguindo aí. Já, já, a gente vai queimar. Pessoal, quando eu falo queimar o piso, é jogar o produto no chão e vir com aquele rodinho espalhando, que é pra ficar bem consistente, tá? Ó. Depois que eu espalho, eu tenho que fazer uma camada com rolo, que é pra poder não ficar aquelas coisas. Só que tá ficando lindo, pessoal. Olha isso. Ó. Tá? Eu tô queimando o piso, beleza? É assim. Vamos lá. Aí, pessoal, o piso vai queimar pra tudo, né? Observe aqui, ó. E fica uma cocinha, né? Isso não pode, tá? Então, tá? Então, pra eliminar essas cocinhas que o rodo deixa, agora a gente vai com o rodo, um produto novo aqui dentro e vamos rolar. Beleza? E agora vai pra perfeita. A última demão, galera. Vamos lá. Aí, ó. Faz bem certinho. Pega todos os cantinhos. E é isso, galera. Finalizando o nosso trabalho aí. E no outro vídeo você vai ver todo o apartamento terminado. Show de bola, tá? Então, esse vídeo aqui, pessoal, vale ouro. E a única recompensa que eu peço da parte de vocês é que vocês se inscrevam no canal, é que vocês me ajudem a divulgar o meu trabalho, tá? Me ajudem a chegar a ser mil inscritos. e, galera, comenta aí, faz um engajamento aí com o meu canal aí, tá? Eu peço muito a ajuda de vocês aí pra me ajudar a fazer o engajamento do meu canal, meus vídeos. O YouTube não tá entregando e pra ele entregar vocês precisam deixar um comentário, tá bom? Tamo junto. Humildemente aí eu peço a vocês aí o apoio de vocês, tá? Tamo junto, galera. Obrigado por tudo aí, galera. Tamo junto. Se você quiser a minha ajuda ali na distância, vai na descrição do vídeo que tem o WhatsApp lá, tá bom? Valeu. Top, né? Terminado. Beleza, galera? E daí o que é só deixar secar, galera? Vai, vai. Daquele jeito. Um abraço. Aí, pessoal, o que é queimado, né? Observe aqui, ó. E fica uma coxinha, né? Isso não pode, tá? Vamos lá. Então, pra eliminar essas coxinhas que o rosto deixa, agora a gente vai com o rosto, um produto novo aqui dentro e vamos rolar. Beleza? E agora vai estar perfeita. Última demora, galera. Vamos lá. Aí, ó. Faz bem certinho. Pega todos os cantinhos. E é isso, galera. Finalizando o nosso trabalho aí. E no outro vídeo você vai ver todo o apartamento terminado. Show que bom, tá? Então, esse vídeo aqui, pessoal, vale ouro. E a única recompensa que eu peço da parte de vocês é que vocês se inscrevam no canal, é que vocês me ajudem a divulgar o meu trabalho, tá? Me ajudem a chegar a ser mil inscritos. E, galera, comenta aí, faz um engajamento aí com o meu canal aí. Tá? Eu peço muito a ajuda de vocês aí pra me ajudar a fazer o engajamento do meu canal. Meus vídeos, o YouTube não está entregando. e pra ele entregar vocês precisam deixar um comentário, tá bom? Tamo junto. Humildemente aí eu peço a vocês aí o apoio de vocês, tá? Tamo junto, galera. Obrigado por tudo aí, galera. Tamo junto. Se você quiser a minha ajuda ali na distância, vai na descrição do vídeo que tem um WhatsApp lá, tá bom? Valeu. Top, né? Terminado. Beleza, galera? E daí o que? Depois é só deixar secar, galera. Vai, vai. Daquele jeito. Um abraço.